Estamos aqui para um top 5, os 5 serviços mais contratados pelos serviços de alimentação. Eu tenho certeza que o quinto que eu vou falar nesse vídeo, você não sabia que era um serviço que você poderia oferecer para os seus clientes e que sim, eles contratam muito. Vamos lá para o primeiro serviço, implantação das boas práticas. Esse aqui eu tenho certeza que você já sabia que muitos estabelecimentos contratam. Não só para atender a fiscalização sanitária, mas para oferecer alimentos seguros de fato para os seus clientes. Hoje em dia, o principal fiscal de um serviço de alimentação não é a vigilância sanitária não, são os clientes. E com esse momento que nós estamos vivendo, em que todo cuidado é pouco, que nós estamos muito mais atentos à higiene das mãos, à higiene de tudo, nossos clientes sim, ficaram muito exigentes em relação à higiene, aos cuidados com os alimentos. Então, a implantação de boas práticas é sim um bom serviço para oferecer para os seus clientes. Envolve capacitação da equipe, adequação de todo estabelecimento, elaboração do manual, dos POPs e implantação das planilhas de controle, como controle de temperatura, recebimento, enfim, todos os registros que a gente precisa ter para atender a fiscalização. Certo? Segundo serviço, fichas técnicas. Sim, são um excelente serviço para você oferecer para os seus clientes, que não só vai padronizar as receitas, mas também fornecer para o seu cliente os controles de custo, né? Os cuidados com desperdício, uma melhor análise de cardápio e até uma adequação do cardápio para trazer mais lucro para o estabelecimento. Então, fichas técnicas é um serviço super bacana de oferecer para os clientes, tá? Porque traz um resultado super imediato em relação à redução de desperdício, certo? Terceiro serviço tem a ver com redução de desperdício, que é realmente ajudar o seu cliente a controlar perdas, controlar prejuízos. E não só na manipulação dos alimentos, mas com água, energia, embalagens, produtos de limpeza, tempo, né? Tudo pode ser pedido, tudo pode ser usado de forma inadequada. Então, quanto mais controle estivermos, menos desperdício teremos. Então, esse controle de desperdício é um serviço super contratado e que ajuda demais o funcionamento de qualquer estabelecimento. Pensa comigo, que dono de restaurante, lanchonete, padaria não sonha em reduzir prejuízo, reduzir perdas. Então, é um serviço que você super deve oferecer para os seus clientes e as chances de fechamento de contrato com esse serviço. Por conta de resultados imediatos que eles trazem são enormes, tá? Quarto serviço que o seu cliente também contrata é o controle de estoque. Você sabe que o estoque é o pulmão do estabelecimento. Se esse estoque não está adequado, não está bem ajustado ao funcionamento desse local, a demanda desse estabelecimento e a composição mensal desse estabelecimento, a gente vai ter problema aí, tá? Então, é super importante que esse estoque esteja adequado, não só no PVPS, primeiro que vence, primeiro que sai, não só em categorização, não só em organização visual, mas também controle de entrada e saídas desse estoque, tá? É super importante que você ajude o seu cliente a saber os números do estoque dele, a quantidade de alimentos que chegaram e as quantidades de alimentos que saíram, que realmente foram para a preparação e foram vendidos, tá? Um bom controle de estoque gera muita lucratividade para o seu cliente. E o quinto e último serviço que eu quero falar hoje, que talvez você não sabia, é treinamento da equipe de atendimento do estabelecimento. Sim, é um serviço que você pode oferecer e que muitos estabelecimentos contratam porque querem melhorar nessa relação entre o estabelecimento com o cliente justamente para a fidelização dos clientes. O principal objetivo de um estabelecimento, não é um dos principais, vamos dizer assim, é atrair clientes e reter esses clientes. Não adianta o cliente vir uma vez e não voltar nunca mais. E muitas vezes um cliente não volta porque não se sentiu bem recebido, bem atendido. Se a gente tem uma equipe bem treinada, não só para receber, mas para atender e tirar as dúvidas dos clientes, a chance de retorno desse cliente é gigantesca. Então muitos estabelecimentos buscam essas capacitações para a sua equipe de atendimento, para a fidelização dos clientes. E você como consultor pode ajudar o seu cliente capacitando essa equipe também, tá? E aí, tem algum outro serviço que você gostaria de saber? Ou tem algum outro serviço que você como consultor oferece e tem muitos clientes que contratam esse serviço? Comenta aqui embaixo, tá? Não esquece de se inscrever aqui no canal, dá o seu like, eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!